E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, porque hoje eu vou trazer aqui pra casa a Minimoto. Vocês estão vendo que nos vídeos da mudança aí, a Minimoto ainda nem apareceu aqui em casa. Ó, olha o todo de moto que tá aqui em casa. Tá a XJ, tá a Z1000 e tá a minha falecida MT-09. Aqui meu amigo trouxe aqui, só pra nós matar a saudade. Falando nisso, se você não viu o vídeo que eu matei a saudade da MT-09, assiste, ó. Tá aparecendo aqui na tela, vou deixar o link na descrição. Vai lá e deixa o like, mano. Essa motoca tem história, né? Já fez muita coisa com ela, mano. Eu fico emocionado, tá ligado? Só de chegar perto dela. Eu tô falando nisso, eu acho que ela merece até uma ligadinha, né? Já aqui, a chave tá aqui. Meu Deus, acendem aqui os farol do negócio e a partidinha dela é aqui, ó. A Minimoto tinha que tá aqui junto. A Today tá aqui, ela não foi passear o Felipe porque eu coloquei ela num cantinho aqui. Nada contra a minha Today, eu amo a minha Today, nada contra a minha Today. Mas é que ficou muito bonitinho aqui, ó. As motos tudo junto, tá ligado? Ficou bonitinho demais. Deixa eu desligar isso aqui, senão vai acabar a bateria. Tá aprontando aí? Rapaz, tava tomando um banho, tava gravando um vídeo de rapaz, essa garagem tá, ó, excepcional hoje. Faltou eu comprar uma moto também, né? Assim não vai dar, irmão. Vou ter que comprar uma moto. Se Deus quiser. Amém. Agora, só pra completar o estacionamento de verdade ali mesmo, eu vou buscar a Minimoto. É, nada. Você vai lá buscar ela agora? Eu vou e vou vir rodando. Mas ela tá roletando filézona? Tem combustível? Tem. Não, então demorou. Vai lá. Eu vou vir com ela roletando, você vai ver. Eu vou vir chamando ela. Já vou chegar aqui, ó. A milhão aqui, ó, no meio desse negócio. Rapaz, do céu. Aquela moto é a mais forte de todas. A Minimoto. É a mais forte. E a prumaceira? Meu Deus, olha os dois tempos. Eu vou subir lá na outra casa. Quer ir lá comigo? Porque eu vou vir com a Minimoto, tá ligado? Aí eu venho com a outra. É, você vai ter que vir com a outra. Não, demorou, parceira. Vamos mesmo? Vamos. Vamos correr da boca. Vou pegar meu chinelo que tá ali atrás, que eu deixei perdido, né? Pegar ali, pegar minha camiseta e macho. Você passou meio correndo ali, mano? Tá com vergonha? Ah, então. Eu vou tirar a MT daqui, senão o cara já tá achando que é dele. Se não, já leva embora, já. Já pega a chave, ó, e não devolvo. Menos de uma hora a moto aqui, né? Eu vou pegar de volta pra mim. Eu vou levar embora já, mano. O cara já tá achando que é dele, tá maluco? Esperar só o dentinho descer aqui, então, pra gente ir lá buscar essa Minimoto, porque só tá faltando ela aqui agora na garagem. O carro, pra quem não sabe, a minha Z4, ela tá estragada. Deu pane na nave, meu filho. O carro foi pra oficina, tá ligado? Tá parado lá. Não tão podendo andar. E eu acho que vai ficar pelo menos uma semana para sem carro. Essa BMW é séria, galera. Tô pensando em trocar por outro carro. Tipo, de repente, dá pra trocar por um carro do mesmo valor, tá ligado? Sei lá, só mudar de carro. Porque, mano, só tá dando problema. E outra, eu tô achando ela também muito pequena. Não dá pra andar com o cachorro e com os amigos juntos, sabe? E eu gosto de um carro assim que leva todo mundo. É mais fácil, tá ligado? Por exemplo, se fosse um Audi numa hora dessa, nós ia lá de carro e botava a Minimoto no porta-mala. É louco, filho. A Nair vai de MT. A Nair vai de MT. Rapaz. Rapidão vai MT. Vamos dizer mil mesmo? Poxa, vi. Pensei que ia andar de MT hoje. Complicado, né? Aí já tá aí. O Fabiano falou que já tá indo embora. Mas outro dia ele vai trazer aqui pra nós dar uma volta. Não, então demorou. A Nair vai fazer um vídeo ainda aí, ó. Escreve aí nos comentários se vocês querem um rolê noturno. Todo mundo junto, demorou? As motos aqui, ó. Motos tem. Só escolhe, não, e vai vir mais um e outro pra andar todo mundo junto. Quero ver se vocês vão vir. Escreve no comentário se vocês querem um rolê noturno. Vamos, meu filho. Vamos pegar essa XJ aqui. Ai, meu Deus, a chave tá lá em cima. Ah, essa aqui tá mais fácil, amigo. A chave tá aqui, né? Tá aqui, ó. Vamos embora. Então vamos. Vamos. Deixa eu pegar só esse capacete, posso usar ele? Pode. Vou ir buscar o seu. Já preparado com a GoPro pra você vir gravando com a moto. No pique do Goiás. Aqui é bagulho louco. E aí, foi de boa? Chegamos na antiga casa. O negócio aqui tá meio bagunçado. Ainda tem que dar uma geral aqui. Nas barata morta. Nossa senhora, eu tô de barata morta, gente. Meu Deus. Rasa 021, boa tarde. Boa tarde, por favor. Eu tenho a perfeição, senhor. Tecpix? Tecpix? É Tecpix? Você fala Tecpix, é agora. Pode entrar, meu amigo. Tecpix é aqui mesmo. Eu quero uma Tecpix. É a mais vendida do Brasil, sabia? É a mais boa. Vamos ver aqui. Olha, tem que levar esse aqui também, Dentinho. Tem que levar a horda. Tem que levar a minibike. Ih, a minimoto tá aqui, ó. No jeito. Agora você tem que saber. Aqui a gasolina dela, aqui, ó. Dá pra chegar na casa nova de boa. Você vai levar no carro, Marco? Vou. Beleza. Nossa piscinona tá aqui, ó. No jeito. E o escorregador, eu ainda não sei o que eu vou fazer, mano. Vamos ver o que eu vou fazer com esse escorregador. A piscina tá linda, mano. Tá limpinha. Quem dera da casa nova tivesse desse jeito, hein, Dentinho? Eu passei do grau, né? Quem dera se da casa nova tivesse assim. Olha o jeito que tá, coisa mais linda. A piscina da casa nova podia tá desse jeito, né? Meu filho, já vão ficar aqui e entrar aqui. Depois a gente volta pra lá. Olha isso aqui. Olha o jeito que tá. Tá limpinha. Limpinha. Quero ver não funcionar, rapaz. Você vai ver. Aqui, ó. Nossa. Vou colocar a gasolina aqui. O leque. Eu acho que quase encheu aqui, hein. Vai um pouquinho a gasolina, tá ligado? Então não precisa de muito pra encher. Agora, vamos ver se vai funcionar. Agora é a principal parte. Ver se vai funcionar ou não. Opa, rapaz. Caiu até o braço. Vamos embora. Olha nessa, rapaziada. Moleque do céu. Olha lá, vizinho de atibu. Esse vizinho é gente fina demais. Uhul. Moleque. Vai sair no modelo, menino. Eita, pega. Saiu no grão aqui, filho. E o negócio é que tá fomegando, tá? Ela tá melhor que nunca. O menino morto tá demais. O menino morto tá demais, chusão. Olha isso. E marcha. Uhul. Uhul. Moleque. Moleque. Uhul. Mas dá pra bispede. Se eu cair nesse assalto que vou ralar o joelho, hein? Se eu cair nesse assalto que eu ralo o joelho, hein? E a fumaceira que tá saindo lá pra trás? Se não é uma fumaceira, a moça tá lá pra trás. Você tá maluco. Uhul. Eita, pega. Vamos quebrou uns 3km aqui. Eu acho que chega. Tem que chegar. Tem que chegar. Quebrar a bola. É, Brau. Moleque do céu. Uhul. Eita, pega. Chegando aqui na plaza de 10.000. Ainda tá de mini-boloto. Uhul. Tá pesquidinho. Mano, minha bunda tá vibrando tudo aqui no banco. Minha bunda tá vibrando tudo. Você é louco. Você é louco. Uhul. Meu Jesus. Que bagulho louco. Você tá maluco? Uhul. O povo olha na rua, não entende nada. Vocês tem que deixar muito like nesse vídeo. É sério. Vamos bater aqui 100.000 likes nesse vídeo, rapaziada. 100.000 likes. Será que não consegue, não? O pano tá vibrando tudo na minha mão, velho. Tá vibrando tudo na minha mão. O negócio aqui tá bruto. Tem que frear com o pé. Tem que frear com o pé. Ai, morreu. Não era pra ter morrido, pô. Mini-moto saudável. Em dia. E morre, assim, do nada. Já ligou de novo, né? O bom dela é isso, né? O bom dela é isso. Vai, tia. Anda, mini-moto. Uhul. Foi. Foi. Vai, vai. Não vai chegar lá. O que vai? Vai chegar lá, moleque. Vai chegar lá. Vai causando. Tomar cuidado aqui. Porque eu vou ver que é louco demais também. Uhul. O povo não negasse ali, não entendi nada. Falei, meu Deus do céu. Que que é esse louco? Que que é esse louco? Eee. Caramba. Tá parando o sinaleiro ali na frente. Que grão. Ele tá maluco. Ai. Não é que levei com a mini-moto mesmo. Será que ela vai aguentar chegar? Será que ela vai aguentar chegar? Não sei não, hein? Não sei não, hein? Meu Deus. Ah, moleque doido. Olha quem chegou. A filibatinha é curta, gente. Uhul. Uhul. Eita, pega. Como que vira aqui? Moleque. O negócio chegou causando. Olha o grão. Não, Rui. Vamos guardar ela aqui, ó. Que é o lugar mais bonitinho pra guardar a mini-moto. Vai ficar aqui, ó. Mano, é sério. Que emoção, velho. Que emoção vir com a mini-moto. Pra casa nova. Já cheguei entrando aqui, ó. No meio dos negócios ali. E vralda aqui. Vralda ali. Você não pode entrar nessa piscina verde aqui, tá ligado? Finalmente resgatamos a mini-moto. E agora é só deixar ela do jeito. Pra gente fazer uns vídeos top aqui na nossa casa. Finalmente eu terminei todo o processo de mudança, mano. Muita coisa aí na mudança. Eu vou te contar. É tenso. Você fica com a cabeça lá em narna, tá ligado? Mas estamos voltando ao normal. Se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou começar a almoçar no horário que eu estava almoçando. Jantar no horário que eu estava jantando. Dormir no horário que eu estava dormindo. Mano, bagunçou toda a minha rotina essa mudança. Mas, igual falei, vai dar tudo certo. Vai voltar ao normal. Bom, agora eu vou fazendo o seguinte. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu quero que vocês comentem aqui abaixo a opinião de vocês. O que vocês estão achando aí desses vlogs aqui nessa casa com meus amigos. Qual que é a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo. Eu vou estar de olho em todos os comentários. E também vou estar dando amei em vários. Então, comenta aqui abaixo e deixa o like. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí